Sr. Presidente, senhores senadores, eu penso, Sr. Presidente, que haverá de chegar um dia em que esse tipo de discussão que nós estamos travando hoje seja vista como uma esquisitice. Porque se o Congresso Nacional tem como finalidade precípua estabelecer, autorizar a arrecadação das receitas e ordenar, determinar as despesas, não tem muito sentido nós ficarmos discutindo aqui vinculações de receita para essa e aquela atividade. Se o Congresso Nacional, o dia que o Congresso Nacional, provavelmente eu não estarei mais aqui, resolver que a seu papel dizer a cada ano quais são as prioridades, as prioridades do gasto público, o Congresso Nacional travar uma disputa para ver quais são as prioridades que serão eleitas pelo orçamento, não haverá necessidade de vinculações. O dia em que nós nos conscientizarmos que as receitas não podem ser infladas artificialmente e que as despesas não podem ser minimizadas também artificialmente, de modo que uma coisa caiba na outra, nós também não precisaríamos discutir essa matéria. Veja, o caso do orçamento deste ano, eu assisti à intervenção do Sr. Monsentro de Almeida na CAE. Ele nos disse o seguinte, que o orçamento que está em vigor este ano foi enviado para o Congresso com uma previsão de aumento real acima da inflação da receita de 6%, o que é um delírio, um delírio diante da recessão brutal que nós já estávamos vivendo. Imaginar que nós íamos aumentar a receita dos tributos federais em plena recessão é delírio. Mas o pior é que o Congresso entrou nesse delírio, aceitou, aprovou, não perqueriu sobre a solidez desses dados. E por que isso? Para poder encaixar as emendas, para não ter que disputar sobre qual será a prioridade real, para ficar bem com todo mundo. O dia que essa cultura mudar entre nós, e eu me incluo nela, Sr. Presidente, nós não precisaríamos mais discutir essas questões. Não faria mais sentido ficarmos vinculando ad eternum, como fizeram os constituintes, determinados percentuais da receita a tais ou tais gastos. É como se o parlamentar investido na condição de constituinte desconfiasse desse mesmo parlamentar investido na condição de legislador ordinário. E veja, Vossa Excelência, que os representantes não mudaram muito, não houve uma grande mudança na composição do Congresso entre a constituinte e a legislatura ordinária. Mas o constituinte desconfiou de si mesmo, da sua capacidade de elencar prioridades no orçamento e vinculou receitas. A tal ponto que essa situação se tornou inadministrável. Não é à toa que já desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, governo Dilma, todo santo ano, às vezes com mais tempo, no horizonte de tempo mais longo, nós votamos as desvinculações das receitas, para dar um mínimo de condições de execução dos orçamentos públicos. Eu vi aqui levantarem, Sr. Presidente, receios sobre o impacto desta matéria que vamos votar sobre gastos como saúde e educação. Não é necessário recorremos à DRU, à Comissão de Assuntos Econômicos, porque está claríssimo no contexto da PEC, essa desvinculação não afeta os gastos, as receitas dos impostos federais e, portanto, a desvinculação de 18% dos impostos da União para a educação não é atingida. Há uma previsão explícita, no próprio texto da proposta de emenda constitucional, da exclusão dos gastos dos estados e dos municípios com essa função da educação, de modo que não há nenhum tipo de impacto sobre isso, tampouco em relação aos gastos com a saúde, uma vez que não há nenhuma mudança nos critérios de apuração da receita da corrente líquida. Quanto aos fundos constitucionais, como bem lembrou o senador Humberto Costa, já na Câmara esta matéria foi excluída da tramitação da PEC. Portanto, Sr. Presidente, eu voto sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.